Bom, meu nome é Carlos Latouf, eu sou cartunista e desde o final de 1989 eu tenho feito charge sobre a questão palestina, final de 88, quero dizer. Estive lá 15 dias e após ter visto como os palestinos vivem e eu decidi apoiar a causa através das charges. E fui convidado aqui pela organização do Fórum Social, que é um fórum histórico. Houveram muitas pressões por parte da comunidade judaica, particularmente da Federação Israelita e da Embaixada de Israel no Brasil para que esse evento não acontecesse, o que alegam que aqui haveriam elementos não comprometidos com a paz, como se Israel fosse comprometido com alguma coisa pacífica. E vejo uma oportunidade nesse fórum muito importante de que se dê voz aos palestinos, porque tudo que a gente vê a respeito da Palestina é através do viés israelense, através da caótica israelense. Então acho que é uma grande oportunidade. Eu tenho feito ao longo dos anos charges que pudessem servir de contraponto a essa abordagem que a mídia ocidental tem feito em relação à Palestina. Então muitas dessas charges têm sido publicadas em jornais no Oriente Médio e mesmo nos Estados Unidos e Europa. Através da internet, essas charges chegam a uma audiência muito grande. Muitas vezes, aquilo que os jornais árabes não querem publicar, a audiência consegue ver através da internet, através de plataformas como Twitter e Facebook. Então diria que a charge aliada à internet, ela tem servido de uma ferramenta poderosa a serviço não só da causa palestina, mas a causa egípcia, a causa do povo do Bahrein, dos curdos. Então me sinto muito feliz de poder colocar o meu trabalho a serviço do povo palestino. E de onde que você tira a inspiração para a charge? É do noticiário, de pesquisa? Você já esteve lá? Já conheceu a realidade de perto? Já, já estive. Eu estive na Palestina em final de 89, como falei. Voltei à Jordânia. Aliás, na verdade, eu não posso mais voltar à Palestina, porque Israel me proíbe por conta das minhas charges. Um país muito democrático. Então eu estive na Jordânia em 2009, no Líbano. Estive em 2012 também no Líbano, principalmente em campos de refugiados palestinos. Então conheço um pouco da realidade no Oriente Médio. Então, eu recebo... A produção das charges, ela tanto tem a ver com as notícias que eu recebo através de sites, de portais de notícias, da imprensa árabe, assim como solicitações de manifestantes, como foi o caso, por exemplo, do Egito, no ano passado. Dois dias antes dos protestos de 25 de janeiro, manifestantes que estavam organizando os protestos no Egito me solicitaram charges em apoio da Primavera Árabe. Então, eu tenho colocado o meu trabalho muito mais a serviço das causas militantes, das causas populares, do que propriamente de necessidades editoriais. As charges são publicadas em jornais, mas o mais importante é que elas sejam utilizadas por manifestantes. Então, eu faço as charges em função disso. Ou que lia alguma matéria, ou porque às vezes o próprio manifestante me pediu para tratar dessa questão. E a distribuição da charge, a questão dos direitos autorais, é tudo entre a telecomunos? Olha, eu... Isso não é uma preocupação que eu tenha. Eu faço as charges para que elas sejam divulgadas amplamente. Porque eu quero que esses pontos de vista sejam expressos, sejam vistos. Porque geralmente são pontos de vista que o mainstream media não está interessado em mostrar. Quer dizer, a imprensa ocidental, ela tem uma visão cristalizada dos palestinos, dos árabes, como fundamentalistas, como bárbaros, como terroristas. Então, é do meu interesse que esses trabalhos não tenham qualquer empecilho para a sua divulgação. Por isso que eu abro mão... Os desenhos sobre o Palestino, inclusive, eu nem cobro. Eu não tenho uma relação profissional com esses desenhos. Eu faço esses desenhos para que eles sejam apropriados. Não só pelos palestinos, mas também por quem os apoia. Beleza. Beleza.